Eu sou João Vitor, eu sou médico infectologista e atuo aqui em Goiânia. E dando continuidade ao curso, eu vou falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então eu preparei a aula da seguinte forma, a gente vai falar sobre as infecções que causam o corrimento uretral. Vamos focar na aneicéria gonorreia, na clamídia e no micoplasma. Depois a gente vai discutir infecções que causam úlceras genitais. Vamos falar um pouquinho sobre, nesse caso, das úlceras genitais, sobre o herpes simples. E depois vamos falar um pouquinho sobre o HPV. Então, só para começar, aqui a gente tem um primeiro caso que eu trouxe para a gente discutir. É um homem que faz sexo com homens, ele tem 23 anos de idade, ele está solteiro. E ele compareceu ao ambulatório com uma queixa de corrimento uretral purulento, abundante. Queixava-se também de estrangúria. No exame físico, a gente observou que ele tinha hiperemia no meato uretral. E ele ainda se queixava de uma odinofagia, que no exame físico a gente observou placas aderidas na amígdala. Ele refere que, quanto ao uso do preservativo, ele usa de forma irregular. Não é sempre que ele usa. Ele fala que em 50% das vezes ele faz uso, as outras 50% não. Então, ele teve uma relação sexual desprotegida há 30 dias. E essa relação foi anal receptiva e insertiva. Para começar, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, se fosse para a gente fazer um diagnóstico sindrômico desse paciente, seria uma síndrome do corrimento uretral. E a gente sabe que os agentes etiológicos mais comuns que causam a síndrome do corrimento uretral é a aneicéria gonorrea e a clamídia. E para esses pacientes, a gente deve solicitar alguns exames. Então, seria prudente a gente pedir um EAS. O EAS é um exame que vai nos mostrar, além das características da urina, da contagem de piossas, hemácias, ele também vai ter uma parte dele que vai poder observar micro-organismos. A gente pode também fazer um suave uretral, com uma coloração de grã, para uma coloração de grã. E exame específico, PCR para a aneicéria e clamídia, que a gente pode estar fazendo na urina do primeiro jato, suave anal, no caso dele, e orofaringe. E, além disso, cultura para secreção. A outra pergunta é se esse paciente tem necessidade de fazer rastreio de outras ISTs. A resposta é sim. A gente sabe que quando o paciente tem uma IST, ele pode ter outras. Uma IST aumenta a chance de ter outras, e a gente deve, sim, investigar outras ISTs para esse paciente. Então, a gente pediu o teste rápido do HIV, da hepatite B e da sífilis, que são as ISTs que a gente tem teste rápido disponível. Além disso, a gente pediu sorologia para o HTLV1 e 2, a gente ainda não tem teste rápido, então a gente pede a sorologia. Anti-HV, IgG e anti-HBS. Esses exames, a gente não espera eles ficarem prontos para a gente fazer o tratamento. Então, se um paciente tem a síndrome do corrimento uretral, a gente já tem que tratar de forma empírica. E foi assim que a gente fez. A gente tratou antes dele colher os exames. E quando a gente vai tratar a síndrome do corrimento uretral de forma empírica, alguns conceitos têm que estar na nossa mente. Esse antibiótico que a gente vai usar, ele vai ter que ter eficácia no local anatômico da infecção. No caso dele, ele tem na orofaringe e na uretra. Ele tem que ter boa tolerância e, de preferência, você fazer uma terapia de dose única. Porque nem sempre esses pacientes vão retornar para você depois do tratamento. Então, como que a gente vai tratar a síndrome do corrimento uretral? Antes da gente falar sobre o tratamento especificamente, eu trouxe esse gráfico para mostrar o quanto a Neisseria gonorrea está ficando resistente aos antibióticos. Então, ali na década de 30, as sulfas eram usadas para o tratamento e, logo, a bactéria desenvolveu resistência. E elas foram substituídas pela penicilina, depois pelas tetraciclinas, pela ciprofloxacina. Até o ano de 2010, a gente tratava a síndrome do corrimento uretral com quinolona, mas agora a gente não trata mais. E eu quero chamar a atenção de vocês que a cipro foi a que ficou por menos tempo sem desenvolver resistência. Então, a bactéria desenvolveu uma resistência muito rápida para a sífilis e esse é o motivo pelo qual a gente não usa. Mas a gente ainda vê alguns colegas prescrevendo o cipro. Depois, a azitromicina, que já tem resistência. E, atualmente, o que a gente usa são as cefalosporinas de terceira geração, que é ceftraxona e cefxetime. Então, o que os guidelines internacionais vão falar para a gente para o tratamento empírico da Neisseria? Então, antes, a gente tratava a Neisseria com uma dose, digamos, baixa de ceftraxona, entre 125 miligramas e 250 miligramas. Os estudos foram mostrando que a bactéria que causa a gonorreia, a Neisseria, ela foi ficando resistente a essas doses aqui. Houve um aumento da concentração inibitória mínima. E, além disso, os estudos mostraram que essa dose, ela tinha uma baixa penetração na orofaringe. Então, como que o CDC dos Estados Unidos já recomenda a gente tratar? Você vai usar ceftraxona em doses mais altas. Então, se o paciente pesa até 150 quilos, a gente vai usar 500 miligramas pela via intramuscular ou intravenosa em dose única. Se esse paciente pesar mais que 150 quilos, a gente usa 1 grama pela via intramuscular ou intravenosa em dose única. No Reino Unido, no Reino Unido, há mais relatos de resistência da Neisseria gonorrea. E lá, eles já optam por usar 1 grama, uma dose bem mais alta da ceftraxona, associada a 2 gramas de azitromicina. O nosso PCDT, que foi redigido em 2022 e é o que está atualmente ainda em uso, ele recomenda que a gente trate a Neisseria com 500 miligramas por via intramuscular em dose única. E aí, a gente acrescenta que a azitromicina 500 miligramas, 2 comprimidos VO em dose única, para tratar a clamídia, um tratamento empírico, então, para Neisseria e clamídia. E como que os guidelines recomendam a gente tratar a clamídia? Então, nos Estados Unidos e na Europa, eles tratam a clamídia com doxiciclina. Você tem a opção lá de usar 100 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias ou 200 miligramas uma vez ao dia por 7 dias. E eles deixam como alternativa a azitromicina uma grama em dose única. Eles se baseiam aqui na teoria de que a doxiciclina tem uma melhor penetração, tanto na orofaringe como na uretra, e também no trato anal dos pacientes. Então, seria mais interessante usar ela do que a azitromicina. E os estudos ainda mostraram que a doxiciclina tem um poder maior de levar à cura microbiológica do que a azitromicina. Mas aqui no Brasil, a gente ainda usa a azitromicina como primeira opção. A gente faz 1 grama, 2 comprimidos de 500 miligramas em dose única. E como segunda opção, a gente recai sobre a doxiciclina. Então, a gente vai tratar o nosso paciente do caso, e baseado nas evidências que a gente encontrou, a gente optou por tratar ele com doxiciclina, porque ele tem lesões na orofaringe, ele é um paciente que faz sexo anal receptivo, a gente sabe que a doxiciclina penetra melhor no trato retal, e a gente decidiu usar a doxiciclina. E a gente prescreveu para ele um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. A gente optou por tratar ele com ceftraxona para a neisséria, a doxiciclina foi para a clamídia e ceftraxona aqui para a neisséria. A gente vai fazer 1 grama. Então, vai ser 2 ampolas de 500 miligramas. A gente dilui cada ampola no diluente próprio, adiciona 2 ml de lidocaína para o paciente não sentir dor, e aplica 1 ampola em cada glúteo. E como que a gente deve realizar o aconselhamento desse paciente? Primeiro, a gente tem que conversar com ele sobre a necessidade de tratar os parceiros. E esses parceiros serão aqueles que ele teve contato sexual nos últimos 60 dias. A gente tem que orientar que ele só pode voltar à atividade sexual 7 dias depois que os sintomas desaparecerem. E nesse caso, é muito importante a gente oferecer a proflaxia pré-exposição do HIV. Caso o exame que a gente solicitou do HIV fosse negativo. Então, a gente sabe que o exame do HIV, o teste rápido, ele tem uma janela imunológica em torno de 30 dias, uma média de 30 dias, e a relação sexual do nosso paciente foi há 30 dias atrás. Então, se a gente pede o teste de HIV e ele vem negativo, a gente pode oferecer e já iniciar a PrEP. Isso é muito importante. Alguns estudos falam sobre uma importante associação da síndrome do corrimento uretral e o HIV. Alguns estudos mostram que antes da pessoa adquirir o HIV, muitas das vezes ela já teve a síndrome do corrimento uretral. Então, a gente não pode perder a chance de prevenir o HIV. E como que a gente vai realizar o acompanhamento desse paciente? A gente deve oferecer para ele um teste de cura. Esse teste de cura vai ser uma cultura ou vai ser um PCR. E ele tem que ser feito de 7 a 14 dias do tratamento. Lembrar que quando a gente pede o PCR, ele ainda pode vir detectável, e não quer dizer que o paciente esteja ainda com a doença, ou que não foi curado, porque como ele vai amplificar o material genético da bactéria, pode ser que tenha bactérias mortas, ou restos de bactéria, que ele consiga ampliar o material genético e libere como detectado. Mas, na verdade, isso não quer dizer que o paciente esteja ainda doente. Então, nesse caso, a cultura seria um teste mais interessante de cura. E se a gente for pedir o PCR, o ideal é que a gente espere 14 dias, que é quando vai ter um clearance das bactérias. A gente define como persistência da infecção se esse paciente manter sintomas 7 dias após o tratamento. E se ele mantém sintomas 7 dias após o tratamento, a gente tem que suspeitar que ele pode ter se reinfectado, às vezes se expôs a um parceiro que não tratou. Mas também a gente tem que pensar em outros patógenos que causam a síndrome do corrimento uretral. E o principal deles, que a gente não pode esquecer, é o micoplasma genitário. E aí o paciente retornou 7 dias do fim do nosso tratamento com alguns exames. No EAS, a gente observou que tinha uma leucocitúria importante. A coloração de grã do suave uretral mostrou diplococos grã negativos no interior dos leucócitos. O PCR que ele fez por meio de um suave anal orofaringe na urina de primeiro jato detectou o material genético da aneisséria. Então a gente conseguiu ver que o agente causador era aneisséria. E aí lembrar que a aneisséria vai aparecer na coloração de grã como diplococos grã negativos. A cultura para o gonococo não foi realizada. A maioria dos laboratórios não realizam a cultura para o gonococo porque é uma bactéria fastidiosa. Ela exige meio de culturas especiais. E é poucos laboratórios que realizam. E o paciente retornou com os testes que a gente pediu. Então o teste de HIV foi negativo. Então ele pode usar a PrEP. O teste de sífilis foi negativo. O teste de hepatite C e B foram negativos. E a sorologia que a gente pediu para o HTLV ELISA foi positiva. Aqui a gente tem que lembrar que não é porque a sorologia ELISA deu positivo para o HTLV que ele tem o HTLV. Então aqui a gente tem que prosseguir com a investigação do HTLV e solicitar um teste confirmatório. O principal é o Westenblot. Então a gente vai pedir o Westenblot para ver se esse paciente realmente tem HTLV. A gente pediu o anti-H-AV e GG para saber se ele tem imunidade para a hepatite A. E no caso aqui ele não é imune para a hepatite A. O anti-H-AV e GG dele deu negativo. Então a gente deve oferecer a vacina da hepatite A para esse paciente. Lembrar que no SUS a vacina está disponível só para as crianças. Mas na rede privada ele pode vacinar e é recomendado que ele vacine. Há surtos de hepatite A no Brasil relacionado a homens que fazem sexo com homens. Então é importante a gente lembrar da hepatite A como uma infecção sexualmente transmissível. A gente pediu o exame de anti-HBS para saber se esse paciente tem imunidade para o vírus B que causa a hepatite. E o anti-HBS dele também veio negativo. Então a gente deve oferecer a vacina para a hepatite B para ele que nesse caso ela está disponível gratuitamente no SUS. Em qualquer unidade básica de saúde ele consegue. Então comentando aqui em relação aos exames. A leucocitura que a gente observou no EAS nos leva a pensar que não é só as infecções do trato urinário por grã negativos e colia principal que pode cursar com leucocitura. A gente deve lembrar também das ISTs. Quando a gente vê um teste de grã, do suave uretral, de uma secreção anal ou da orofaringe com que tenha diplococos grã negativos. A gente tem que lembrar da aneicéria gonorreai. Esse exame é um exame simples e barato. E deveria ser mais acessível também. O exame HIV é um teste rápido de terceira geração. E se ele está negativo após 30 dias da última relação sexual desprotegida, esse paciente pode iniciar a PrEP. O exame de ELISA reagente para o HTLV necessita de uma confirmação. A gente deve fazer o exame de Estenblot. E se o Estenblot for positivo, confirma que esse paciente tem HTLV. E aí depois a gente tem que investigar os parceiros e os familiares deles, ascendente e descendente. O exame de anti-HAV negativo, a gente oferece a vacina da hepatite A. O anti-HBS negativo, a gente oferece a vacina da hepatite B. A gente pergunta, você já foi vacinado? Se ele nunca foi vacinado, ele vai fazer as três doses da vacina. Se ele já foi vacinado, a gente tem a opção de fazer uma dose de prova. O que é uma dose de prova? É a gente fazer uma única dose da vacina, esperar um intervalo de 30 dias e ver se ele vai fazer o anticorpo. Para ver se ele responde à vacina ou não. E a gente também tem a opção, nesse caso, mesmo se ele foi já vacinado, de fazer as três doses. De forma adicional, a gente deve oferecer a vacina para o HPV. Recentemente, a vacina do HPV foi disponibilizada para os usuários de PrEP. Então, se esse paciente estiver em PrEP, ele tem a chance de fazer a vacina gratuita. Caso ele não queira fazer pelo SUS, ele tem a opção de fazer pela rede privada também. Só que o nosso paciente, ele não teve uma melhora completa dos sintomas. Ele volta referindo, assim, que melhorou, mas que ele ainda tem um corrimento. O corrimento melhorou, mas ele ainda percebe que tem ainda secreção saindo pela uretra. E aí, a gente pediu um painel de STs, e aí a gente percebeu que o PCR, o micoplasma, ele também estava positivo. Então, esse paciente, ele tinha dois agentes etiológicos causando a síndrome do corrimento uretral. A Neissergonorreae e o micoplasma. E agora, como que a gente trata o micoplasma? Aqui, só exemplificando para vocês o que é um painel, né? Esse painel, ele não está disponível na rede pública. A rede privada, a gente consegue fazer. Então, ele vai pesquisar diversos agentes etiológicos que causam a síndrome do corrimento uretral. Então, além da Neisser e da clamídia, ele consegue ver micoplasma, o herpes, a hemófilos do CREI, ureaplasma, o tricomonas vaginalis. E aqui, só exemplificando, um caso onde é de um paciente que estava com micoplasma genitário. Na rede pública, a gente não tem disponível esse painel amplo. A gente tem disponível apenas o PCR para clamídia e gonococo em alguns serviços. A gente preenche essa ficha pelo SUS e o paciente consegue fazer PCR para clamídia e gonococo, mas para as outras, não. E voltando ao tratamento do micoplasma. O micoplasma é uma bactéria difícil de tratar, que vem, assim como a gonorreia, tendo vários relatos de resistência, de dificuldade, falha de tratamento. A gente sabe que as tetraciclinas a gente não deve usar, pois já tem um alto número de falhas reportadas. E existe uma crescente resistência à azitromicina. Quando a gente trata de forma empírica a clamídia, a gente usa uma dose de 1 grama. E essa dose é insuficiente para tratar o micoplasma. Ele precisa de uma dose bem mais alta. E quando a gente usa essa dose baixa, a gente pode induzir resistência do micoplasma. Além disso, a azitromicina, ela tem uma baixa penetração no núcleo celular. Dessa forma, as melhores opções para tratar o micoplasma nos dias de hoje são as quinolonas. Apesar de também já ter relatos de resistência para essa classe de antimicrobianos. Então, aqui eu trouxe o guideline do CDC de como que a gente vai tratar o micoplasma. Lá nos Estados Unidos, além deles pesquisarem o material genético da bactéria, eles também conseguem fazer, por meio de biologia molecular, saber se essa bactéria é resistente ou não aos macrolídeos. Então, se esse teste de resistência estiver indisponível, que é o nosso caso, ou se esse teste está disponível e tiver uma resistência aos macrolídeos, a gente vai usar a doxiciclina 100 miligramas duas vezes ao dia por 7 dias. E depois dos 7 dias, a gente vai usar a moxifloxacina 400 miligramas uma vez ao dia por 7 dias. Por que eles fazem isso? Usar primeiro a doxiciclina e depois a moxifloxacina? A ideia é usar a doxiciclina para diminuir a carga bacteriana e, assim, favorecer a atuação da moxifloxacina. Se a gente tiver o teste de suscetibilidade mostrando que os macrolídeos são suscetíveis, ou se a gente não tiver moxifloxacina, a gente pode usar primeiro a doxiciclina da mesma forma e seguir com a azitromicina na dose de 1 grama no primeiro dia e 500 miligramas uma vez ao dia por 3 dias. Aqui no Brasil, a gente tem uma carência de dados sobre o micoplasma, sobre o perfil de resistência dele. E o nosso PCDT ainda recomenda o tratamento com azitromicina 1 grama em dose única. E a doxiciclina como profilaxia pós-exposição, né? Então, um paciente teve a relação sexual, ele correu o risco de pegar uma IST bacteriana, como sífilis, gonorrea e clamídia, e teria como utilizar a doxiciclina para se proteger, como profilaxia pós-exposição, para que essas bactérias não lhe causam doenças. Esse foi o estudo, foi um trial, que se chama Hipergay, que estudou a doxiciclina como profilaxia pós-exposição. Eles incluíram homens que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros que tinham alto risco para as ISTs. Eles definiram como alto risco para um IST, relação sexual anal, sem preservativo, com dois ou mais parceiros nos últimos seis meses. Eles dividiram em dois grupos. Um grupo recebia a PEP com doxiciclina e o outro não. E de que forma eles administraram a doxiciclina? Eles deram dois comprimidos de 100mg, dando um total de 200mg, de 24 a 48 horas após uma relação sexual de risco. Sendo no máximo, ele pode usar essa medicação três vezes por semana. Então, eles foram acompanhando os dois grupos, os grupos que usaram a medicação e o grupo que não usaram. Foram acompanhando com testes para sífilis, camídeo e gonococo. Eles randomizaram os grupos. 116 foram alocados no braço que usou a PEP e 116 no braço que não usou a PEP. E eles chegaram a essa figura que eu mostro para vocês. Essa figura é da probabilidade acumulativa de ter um IST. Em vermelho, a linha tracejada em vermelho, é o grupo que não fez uso da doxiciclina. Em azul, o grupo que fez uso da doxiciclina. E essa figura nos mostra, então, que aqueles pacientes que fez uso da doxiciclina, o risco, a probabilidade deles ter IST foi bem menor do que aqueles que não fizeram. E aqui eles incluíram clamídia, gonococo e sífilis. Falando especificamente de cada uma, eles separaram e viram que a PEP não foi, assim, tão boa para o gonococo, a doxiciclina. Quando a gente vê as linhas aqui, elas começam a se acompanhar, apesar de ter tido alguma eficácia, em torno de 40% para proteger do gonococo. Para a clamídia foi um pouco mais eficaz quando se usou clamídia. Mas para a sífilis foi onde eles viram que tinha uma maior, uma bem menor probabilidade do grupo que usou a PrEP de ter a sífilis. Cerca de 80%. Dessa forma, grupos de especialistas se uniram, e aqui eu trago para vocês um consenso de Ciaro, nos Estados Unidos, Ciaro, onde eles recomendam o uso da PrEP e discutem sobre o uso da PrEP para homens que fazem sexo com homens e transgêneros. Ele começa compilando todos os estudos, falando que a PEP com doxiciclina é eficaz, principalmente para a sífilis, mas também para o gonococo e para a clamídia. E eles, então, recomendam que a PEP seja usada de forma cautelosa. Então, a gente deve informar os homens que fazem sexo com homens e as mulheres transexuais que tiveram uma infecção sexualmente transmissível no último ano sobre a PEP com doxiciclina como uma alternativa a mais para prevenir as ISTs. Lembrar que a gente sempre vai oferecer para esse paciente as opções, a camisinha, além da PEP com doxiciclina. Você deve, então, compartilhar essa decisão com o paciente e orientá-lo sobre o benefício em algumas determinadas situações. Aqui eles exemplificam que, por exemplo, o sexo grupal, quando a pessoa tem relação com mais de dois parceiros, seria interessante, sim, usar a PEP com doxiciclina, porque aumentaria a chance dela ter um IST, aumentaria as exposições. A gente ainda não deve indicar para mulheres cis, pois um estudo do Quênia mostrou que nessa população não teria, não teve no estudo uma proteção satisfatória. Então, a gente necessita ainda de mais estudos com as mulheres cis. E nos homens trans, a gente não tem nenhum estudo até agora. Então, a gente não deve recomendar a PEP com a doxiciclina nem para as mulheres cis, nem para os homens trans. E quais seriam os possíveis efeitos colaterais da PEP com doxiciclina? Então, pelo uso da doxiciclina, a gente sabe que o paciente pode ter uma sensibilidade à luz, reclamar que a pele ficou sensível à luz. Os sintomas gastrointestinais a gente deve lembrar também, porque a doxiciclina, ela pode prejudicar a função do estômago. Mas o principal que a gente tem que lembrar é que, quando a gente usa antibiótico de forma profilática, a gente tem que lembrar que a gente está alterando, a gente está usando não só para a bactéria que a gente quer, como para outras que estão presentes na pele, no trato gastrointestinal. Então, aqui eles elencam alguns micro-organismos e a possibilidade do uso da PEP evoluir com resistência à doxiciclina para esses micro-organismos. Então, assim, o risco é alto de ter resistência para a neisséria. Existe um risco intermediário para o estafilococcus auros, que pode estar presente na pele, né? O estereptococcus pneumoniae, que também pode estar presente na pele, existe um risco intermediário de ele ter resistência. E, em relação ao micoplasma, ainda não há estudos que mostrem que pode ter uma resistência, mas é possível, sim, que ele fique resistente à doxiciclina, que é a medicação que a gente ainda tem como principal para tratá-lo. Lembrar que o uso do antibiótico pode alterar a flora intestinal. E essas bactérias, elas podem, sim, é possível que as bactérias da flora intestinal evoluam com resistência para a doxiciclina. Já para a clamídia e para a bactéria que causa a sífilis, que é o treponema parda, esse risco é muito baixo. Recentemente, agora em junho, o CDC, que é um órgão máximo de saúde lá nos Estados Unidos, ele publicou o guideline do uso da doxiciclina, né? No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma nota técnica, o PCDT também não fala sobre o uso da doxiciclina. Então, no Brasil, a gente não tem ainda nenhum documento que nos respalde a fazer o uso da doxiciclina, como o PEP. Então, falamos agora da síndrome do corrimento uretral. Agora, a gente vai falar sobre o herpes genital. Aqui é um homem que faz sexo com mulher, ele tem 35 anos e ele é casado. Ele refere que surgiram lesões que pareciam vesículas, né? Pareciam bolhas, segundo o relato dele, mas na verdade era vesícula. No corpo do pênis, há três dias. E essas vesículas, ela foi associada à dor local. Ele tinha disúria, que é a dor ao urinar, e polaciúria também. E ele refere que ele tem essas lesões mais de seis vezes ao ano. No exame físico, a gente observou que ele tinha vesículas sobre uma base eritrematosa característica de herpes. Aí vem as perguntas. Qual é o provável diagnóstico? Então, ele tem herpes genital. É muito provável que ele tenha, pelo vírus tipo 2, o herpes simples tipo 2, que é o que mais causa lesões genitais, né? O tipo 1 causa mais lesões na boca, o herpes labial, e o tipo 2 causa mais herpes genital. E associado a isso, ele também tem uma uretrite. Como que a gente vai tratar? Então, a gente pode tratar ele com aciclovi ou com valaciclovi. A vantagem do valaciclovi é que ele vai usar de 12 em 12 horas, duas vezes ao dia. Já o aciclovi, ele vai ter que usar de 8 em 8 horas. Se a gente for usar o aciclovi, é 400 miligramas de 8 em 8 horas, de 7 a 10 dias. O valaciclovi tem que ser 1 grama de 12 em 12 horas, também por 7 a 10 dias. Mesmo ele sendo casado, a gente tem que pedir os testes rápidos. HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV. Saber sobre a imunidade para hepatite A, sobre hepatite B. PCR para clamide e gonococo na urina do primeiro jato, porque ele pode ser um portador sintomático dessas duas bactérias. E aí a gente pergunta, nesse caso, estaria indicado a gente fazer uma profilaxia? Esse paciente, ele refere que esses episódios de herpes incomodam muito ele. Ele tem muitas vezes ao ano, mais de 6 vezes. Então, quando um paciente tem mais de 6 episódios ao ano, a gente pode indicar a profilaxia. E a gente tem duas formas de a realizar. A gente pode fazer a profilaxia propriamente dita ou um tratamento pré-epitivo. A gente pode fazer, então, a terapia episódica, que é quando a gente orienta o nosso paciente, quando ele começar a ter os primeiros sintomas do herpes genital, ele já começa a fazer o tratamento para abortar uma progressão do vírus. Então, normalmente, eles nos falam que antes de ter as lesões, eles começam a sentir uma coceira, uma ardência. E nesse momento, ele já poderia começar a fazer o tratamento para o herpes não progredir. E a gente pode também fazer a terapia supressiva com o uso de aciclovir 400mg de 12 em 12 horas, de 6 meses até 2 anos. Mas a gente tem que lembrar que alguns fatores são gatilhos para o herpes. Então, a gente tem que ver como é que está o sono do nosso paciente, como é que está a ansiedade do nosso paciente, se ele está passando por um período de estresse, além de investigar a imunidade. E aí, os testes rápidos dele para HIV, hepatite B e C e sífilis foram negativos. A sorologia para o HTLV veio não reagente. Ele já tem proteção, então, para hepatite A e hepatite B. A gente não vai precisar vacinar. E o PCR para a clamide gonococo na urina dele foi negativo. E como conduta adicional, a gente ofereceu a vacina do HPV para ele. Que no caso dele, ele só vai encontrar na rede privada. O terceiro caso é um homem que faz sexo com homem. Ele tem 25 anos e ele apareceu no nosso ambulatório com lesões papilomatosas na região perianal há cerca de seis meses. Não tinha dor e não tinha sangramento, mas aquilo estava incomodando ele esteticamente. E ele tinha testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e C já negativos. Ele já veio com os testes rápidos. No exame físico, a gente notou lesões tipo condilomatosas perianal. Então, qual é o diagnóstico? Condiloma anal seria o diagnóstico, né? E quais tipos de HPV são mais comuns para causar verrugas genitais? E quais são aqueles que têm potencial oncogênico? Então, a gente sabe que o HPV 6 e 11, eles são responsáveis por 90% das verrugas genitais. E o tipo 16 e 18, eles são vírus que têm gatilho oncogênico. Sendo que 71% dos casos de câncer de colo de útero na mulher é atribuído a esses dois vírus. E os outros cânceres, que podem ser de orofaringe, ânus, vulva, 50% deles é atribuído ao 16 e o 18. Aí eu trouxe aqui uma figura para a gente falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero que o HPV pode causar. Quando a mulher entra em contato com o HPV, normalmente, já na relação sexual, porque esse vírus é muito comum, cerca de 90% delas vão clarear o vírus e o vírus não vão causar nada para ela. O próprio organismo vai conseguir clarear o vírus. Mas os outros 10% vai evoluir para alterações no epitélio, displasias ali do epitélio do colo do útero. E em torno de 20 a 30 anos, essas células vão se diferenciando e podem causar o câncer de colo de útero. A gente deve fazer o exame de anatomo patológico em alguns casos, que é colher aquelas lesões para ver se tem algum tipo de alteração de malignidade. Então, a gente sabe que o diagnóstico das verrugas genitais é tipicamente clínico, mas em situações especiais, a gente tem que fazer a biópsia para ver se tem algum grau de displasia que pode levar ao câncer. Então, mas também quando a gente tem dúvida diagnóstica, por exemplo, é só o HPV que causa verrugas? A gente sabe que não. A sífilis pode causar verrugas, o herpes também pode causar verrugas e outras causas não infecciosas. Então, a gente pode realizar a biópsia quando a gente tem dúvida diagnóstica, quando a gente suspeita de neoplasia ou outras doenças. Quando tem lesões atípicas ou que não responderam adequadamente aos tratamentos. Lesões atípicas são aquelas que aparecem muitas lesões, lesões exuberantes. Então, a gente pode sim fazer a biópsia. E naquele paciente que a gente tratou e ele não respondeu ao tratamento. Além disso, nas pessoas que têm imunodeficiência, a gente sempre tem que pensar em fazer biópsia. E essa imunodeficiência inclui o portador do vírus HIV, aqueles pacientes que têm algum tipo de câncer, que usam algum tipo de droga imunossupressiva. e caso em que esse procedimento deve ser considerado com mais frequência e periodicidade. Ou seja, nesses casos. E o tratamento? O tratamento está... Esse fluxograma está disponível no nosso PCDT de 2022. Então, apareceu um paciente com verruga anogenital que é sugestiva de HPV. A gente vai fazer anamnese e o exame físico. É um caso especial? Casos especiais são gestantes, crianças, imunossuprimidos, verruga de grande volume, ou doença disseminada. Se sim, você vai referenciar ele. Se for a mulher, para o ginecologista, o homem... Dependendo de onde está a lesão, na verdade. Se a lesão estiver no ânus, proctologista. Se estiver no pênis, urologista. Se estiver na vagina, o ginecologista. Em alguns casos, dá para encaminhar para o dermatologista também. Mas não é um caso especial? Você pode tentar fazer um manejo domiciliar, que é para o paciente fazer na casa dele, auto-aplicado ou ambulatorial com você. Se você optar por fazer o tratamento ambulatorial, o mais usado é o ácido tricloroacético, o ata. Você vai usando, até que todas as verrugas não estejam mais. Você também pode fazer eletrocautarização, ou exerese cirúrgica, e até uma crioterapia. Já se o paciente for fazer o tratamento em casa, a gente usa o imunoquimódia ou a podoxipodofiloxina. Certo? Aparecimento de novas lesões, ou as lesões não melhoraram? Sim, você considera mudança de terapia e mantém o segmento. Não, você continua um segmento. Então, para esse paciente, a gente prescreveu o imunoquimódio, uso tópico, 50mg por grama, creme, e a gente orientou ele a aplicar nas lesões 3 vezes ao dia, sendo que ele vai aplicar somente na verruga, vai evitar aplicar ali na área de pele sã. Ele vai fazer isso por 3 semanas, não é todo dia, então você pode orientar para ele fazer isso na segunda, quarta e sexta, por exemplo, em dias alternados, e conforme as orientações que você vai dar para ele. Lembrar-se que o HPV, ele tem prevenção. Então, é um vírus que leva ao câncer, e a gente sabe que a vacina, ela vai prevenir o câncer e a verruga genital. Antes, as vacinas eram feitas para as crianças e adolescentes, duas doses, com intervalo de 0 e 6 meses, as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. E também para aqueles indivíduos que tinham alguma imunossupressão, viviam com HIV, era transplantado, de órgão sólido, medula óssea, ou pacientes oncológicos. Três doses, com intervalo de 0, 2 e 6 meses. As mulheres de 9 a 45 anos, e os homens também. Recentemente, o Ministério da Saúde publicou essa nota técnica de número 41, atualizando sobre as recomendações da vacinação contra o HPV no Brasil. Então, essa nota técnica tratou sobre a adoção de uma dose única ao invés de duas doses no calendário de vacinação para os meninos e para as meninas de 9 a 14 anos de idade. Então, antes a gente fazia duas doses, hoje a gente faz só uma dose para os meninos e para as meninas de 14 anos. Além disso, ele adotou uma estratégia de resgate para os adolescentes até 19 anos que não foram vacinados. Então, se chegar um adolescente até os 19 anos que não foi vacinado, você vai fazer a vacina, uma dose para ele. Incluiu também os portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é uma doença atribuída ao HPV, que causa verruga, e foram um grupo prioritário para a vacina do HPV. Então, como que está hoje a vacinação para o HPV? A gente deve vacinar meninos e meninas de 9 até 14 anos uma dose única. Aqueles que têm até 19 anos e não se vacinaram, a gente faz uma dose única de resgate. No imunossuprimido, a gente mantém três doses. E nos maiores de 19 anos, a gente mantém três doses. Grupos novos foram beneficiados com a vacina do HPV. Então, a gente tem aí a vacina disponível para os usuários de PrEP, para as pessoas que foram vítimas de violência sexual, e como eu falei anteriormente, para os portadores de papilose respiratória recorrente. Bom, essa foi a minha aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Olá? Oi? Concluiu? Pode encerrar? Pode, pode sim. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. 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 Obrigado.